Se tem uma coisa que o Pacheco falou de maneira corretíssima, foi o final do discurso dele. Acabou a polarização, agora é uma república da paz. Mas é uma paz baseada num consenso autoritário de um princípio de uma visão única de mundo. Que seja esquerda, progressista, mas ela está encrustada no judiciário, está encrustada essa visão de mundo no legislativo e está encrustada no executivo. E pior, com raras exceções, está encrustada na grande mídia. Eu digo que é o seguinte, é uma ditadura perfeita, ditadura de uma opinião única, de uma hegemonia de um discurso único que contamina todas as instituições. E se você não acatar esse tipo de ideologia, esse tipo de discurso, você vira um proscrito. Ou você é anulado, ou talvez você pode ser chamado de golpista, de fascista, de racista, de nazista, todos esses istas. Então, eventualmente, quando você acaba com a última instituição de liberdade, de possibilidade de liberdade, de contestação de autoridades, não de ataque às instituições. Porque hoje todo mundo fala de ataque às instituições. Não. Se você critica um ministro, um deputado, um senador, um presidente da república, você está atacando uma instituição? Não. Você está criticando aquele que deveria zelar pelas instituições. A crítica pode ser acerba, pode ser agressiva, pode ser até leviana, como disse o próprio Alexandre de Moraes num artigo brilhante que ele escreveu no passado, mas esse é o pressuposto da democracia e da liberdade de expressão. Você pode até ser agressivo na sua crítica, mas prescindir da crítica é você prescindir da liberdade de expressão e, em última instância, prescindir da democracia. Então, a gente tem realmente uma república da paz. Até porque é uma paz baseada no medo. Se você critica o Alexandre de Moraes, se você critica o Senado, se você critica o STF, você é passível de multa, de prisão, de rescisão de contrato no meio privado ou, então, de censura. E sabe por que é como se...